Bom dia, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha, a gente estamos aqui por Recife, Pernambuco, estamos na Avenida H. Menor Magalhães, estamos aqui na Ilha do Leite, Ilha do Leite é onde tem o Hospital Português, que fica aqui em frente ao Hospital Português, ali na frente, mais pra frente um pouquinho, tem o campo do esporte, a Ilha do Retiro, fica do outro lado do rio, e muita movimentação aqui na cidade de Recife. Recife, que é uma das cidades mais movimentadas do Brasil, com certeza, a cidade de Recife. Essa avenida aqui é uma das avenidas principais, que é a Avenida Gaminor Magalhães, vem de Olinda, ligando aí Olinda ao Recife, então é muito movimentado, muita gente circula indo aqui pra região de boa viagem. Também aqui, como tem muitos hospitais, muita gente circula, muitas ambulâncias, como vocês estão vendo, nessa região aqui da Ilha do Leite, e tem muitos hospitais importantes aqui na cidade do Recife, inclusive o EMIP, que é um hospital infantil de Pernambuco, fica aqui na Ilha do Leite. Então é isso, gente, aquele abraço aí a todos vocês, quero aproveitar e mandar um abraço a todos os nossos amigos e amigas que estão sempre aí acompanhando Cabo Joás TV Vaqueira, mandar um abraço também para o nosso parceiro, o Lazac, o melhor laboratório do sertão central de Pernambuco, fica lá na cidade de Salgueiro, está sempre aí nos apoiando, um abraço aí para o pessoal do Lazac, o melhor laboratório do sertão central de Pernambuco, fica ali na cidade de Salgueiro, Verdejante, Serrita, Parnamirim, toda a região tem o Lazac. E mandar também um abraço para o pessoal lá do Essencial Supermercado, Essencial para o seu dia a dia lá na cidade de Salgueiro, no Salgueiro Shopping Essencial, tem promoção todo dia, preço baixo, é um ótimo atendimento o Essencial Supermercado, um abraço a Elton, e a todos do Essencial, que está sempre aí nos ajudando no nosso trabalho. Então é isso, gente, ó, a Gaminô Magalhães, muito movimentada, uma das avenidas mais movimentadas do nosso estado de Pernambuco, aqui em Recife. Tchau, gente, bom dia!